Eu vivo tão perto e não posso te abraçar De vez em quando eu choro E não consigo conter a minha dor Por não te ver e não poder te amar Por não suportar a força de um grande amor Que já não aguenta mais, vai de vez em quando Que tenho junto aos meus braços Mas o meu amor ganha a chama de uma paixão E querer é saber amar alguém Que na vida nunca vai te esquecer Você pode se esquecer, o tempo acabar Mas o coração jamais consegue separar do grande amor Você pode se esquecer, o tempo acabar Mas o coração jamais consegue separar do grande amor Eu vivo tão perto e não posso te abraçar De vez em quando eu choro E não consigo conter a minha dor Por não te ver e não poder te amar Por não suportar a força de um grande amor Que já não aguenta mais, vai de vez em quando Eu tenho junto aos meus braços Mas o meu amor ganha a chama de uma paixão Por não suportar a força de um grande amor E querer é saber amar alguém Que na vida nunca vai te esquecer Você pode se esquecer, o tempo acabar Mas o coração jamais consegue separar do grande amor É bola, chuchu, é com vocês Nordestino apaixonado, falando de amor com vocês E aí E aí E aí E aí E aí